Fala aí galera, bom dia, mais um vídeo aqui da Irlanda e a gente tá indo conhecer os Cliffs of Morham, acho que é assim que fala o nome da parada, o lugar é irado demais gente, a gente acordou 5 horas da manhã, agora a gente tá aqui abaixecendo o carro, naquele esquema que não tem frentista, sempre achei isso maneiro, quer dizer, sempre achei isso maneiro não, eu sempre quis ver isso, então vamos ver isso juntos. Esse aqui é o Hudson, fala aí, amigo do Álvaro, agora é meu amigo também, aí como é que é aí cara, não tem frentista aí, como é que faz, tu pega e bota ali, aí sai o valor ali? É, vai ser a bomba 6, só ir lá e pagar. Ah é? E o valor tá onde? 50 euros. 50 euros. Mas que é o valor por litro, que é 1,47. Ah, entendi. E aí tu vai selecionar ali a bomba e já vai dar tudo aí pra pagar isso? É. Já foram mais ou menos umas 2 horas de viagem, falta mais 1 hora, ao todo vão ser 3 horas de viagem, e aí, mas enquanto eu estiver no caminho da viagem, eu vou deixar rolando pra vocês aí que ontem a gente foi fazer uma, a gente fez uma entrevista numa rádio de Dublin, que foi a Dublin City FM. E aí eu vou deixar rodando um pedacinho pra vocês verem aí, foi mó maneiro, a gente foi lá falar do projeto, e aí cada um falou um pouquinho do canal, a rádio é muito maneira, ela é ouvida por mais de 130 mil pessoas aqui de Dublin, depois ela entra pra um podcast. E aí a gente foi lá falar do projeto, da E-Planet, que é a agência de intercâmbio que tá trazendo a gente pra cá, então, cara, foi muito irado, veio. A gente tá aqui, acho que há 3 dias, né, e eu ainda não consegui conhecer metade da cidade por conta de tá produzindo conteúdo, então, assim, é tá bem corrido. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer a E-Planet, que foi a agência de intercâmbio que proporcionou esse, a nossa vinda aqui, né. E quais são os planos pra 2020? Caraca, cara, só quero comer meu pão. Mas onde eu vou guardar? Pra pegar meu pão? Não, não! Gente, a gente tá vindo real, cara! Galera, eu tô aqui, viu? Galera, eu tô aqui, viu? E aí, você acha que a gente tá vindo? Ó,川illa, tóra sim. Galera, eu tô aqui. 1 Pester não, colocar quanto tempo! Não deu pra falar muito lá dos Cliffs ontem Porque tava ventando demais Eu até falei, tentei gravar Mas não saiu nada nos áudios Mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte Galera, vale muito a pena ir lá nos Cliffs Se você estiver por aqui Na Irlanda, em Dublin Vale a pena você separar um dia pra ir lá Mas vamos lá, algumas considerações aqui É o seguinte A gente rachou, eu e mais quatro pessoas Nós rachamos o aluguel de um carro Pra poder ir até lá E depois a gente deu uma passada em Galway E assim, Galway é uma cidade bem legal É uma cidade bem, sabe, bem estilo irlandesa E aí muitos intercambistas também vão pra lá Estudam de lá Inclusive lá é onde tem aquela casa azul Do clipe do Ed Sheeran Que é Galway & Girl Eu vou até deixar, já passou aqui a imagem da casa Mas eu vou deixar uma foto aqui do lado da casa E aí, enfim Lá é uma cidade bem legal E aí a gente rachou esse carro A gente alugou e dividiu o valor do combustível Pedágio entre todo mundo Pra poder a gente conseguir No Cliffs of Mall E passar lá em Galway Só que assim As minhas considerações Não vale a pena fazer isso Se você não for dormir em Galway E aí aproveitar a cidade mais um pouco E voltar no dia seguinte Porque acabou aqui A gente pagou Deu 37 euros pra cada um E aí a gente foi nos Cliffs E nos Cliffs a gente pegou E foi lá pra Galway Só que assim A gente chegou em Galway E a gente não ficou nem uma hora lá Então assim Se você for alugar um carro Vale a pena você ficar dois dias Você vai pros Cliffs Sai dos Cliffs Vai pra Galway Fica lá Passa a tarde O final da noite Passa a noite E volta a tarde no dia seguinte E aí vai ser um programa legal Vai valer a pena alugar o carro Fora isso Vale a pena você ir de ônibus Porque tem excursão Que sai daqui de Dublin E custa 31 euros Já fala reais Custa 31 euros E aí você vai pros Cliffs Passa uma parte do dia lá E volta pra Dublin O que acontece? De Dublin pra lá São três horas de viagem E aí de carro Eu achei bem desconfortável Assim A minha perna Tinha hora que eu já tava Não tava sentindo Enfim Muito desconfortável Eu acredito que vale mais a pena Ir de ônibus Porque né Que ele tem a cadeira do ônibus Que é bem mais confortável Que uma cadeira do carro Que um banco de um carro Gente Agora eu tô aqui Com a Gabriela Com a Paola Elas são brasileiras E a Gabriela Ela é fotógrafa aqui em Dublin E aí Enfim né A dica pra conseguir tirar Eu já tirei Ontem a gente já fez umas fotos E hoje a gente vai fazer Mais algumas Então a dica Pra você conseguir tirar Uma foto legal viajando É contratar um fotógrafo do lugar Com certeza E além disso Ontem ela levou a gente Nos lugares Fala aí Gabi Ai A gente foi nos lugares Bem legais aqui Bem turísticos aqui E a gente foi um dia Bem aproveitável A gente tirou muita foto legal Nesse estado Tá bem legal Eu vou Se eu já tiver Algumas das fotos Eu vou deixar passando Aí do lado Pra vocês verem Mas cara Ficaram muito legais E hoje a gente vai tirar Mais algumas E a Paula tá aqui Que ela vai Ela vai me ajudar Ela vai ficar segurando A câmera Ela vai gravar aí Pra vocês darem uma olhada O bom é que a Gabriela Ela vai dirigindo Ela não só tira É porque tem fotógrafo Que só tira né A Gabi não Ela vai dirigindo Então vocês vão vendo Aí alguma coisa Valeu Olha isso daqui Eita Tá até caindo É marshmallow Chocolate Tem um creme aqui também É chantilly? É não é? Não Não deve ser chantilly Deve ser alguma outra coisa sim Mas gente Muito bom Muito bom não Porque eu ainda não provei Mas é muito maneiro Pelo menos pra foto Vai ficar legal Vamos lá Cara Que vergonha Só você vai fazer isso Cara Ela me mostrou a ideia Dessa foto da cadeira E aí a gente achou a cadeira aqui E a gente tava Ali ó E aí a gente tava com medo De alguém brigar E aí foi Gente Mas tava vindo É porque a Paola gravou A Paola gravou de lá pra cá Mas tinha uma galera Atravessando a rua Cara O esquema é Você compra um chocolate Aí você fica com ele vazio Até o final do dia E aí você vai Tira foto É Você vai tirando foto Mas na verdade Isso aqui já acabou Já virou pedra de gelo Se você for vir aqui pra Dublin Não perde tempo Na hora de tirar a foto Procura aqui a Gabi E aí a Paola Ela assistente Assistente Hoje ela foi filmmaker Chaveirinho Eu já fiquei sabendo Que é a Amadinha É a Amadinha Então é isso gente Vou deixar aqui na descrição Do vídeo O arroba Da Gabriela Do Instagram dela Então pra entrar em contato com ela Vai ali Você vê direct Sim com certeza Então é só entrar em contato Pelo direct Valeu gente Tchau Tchau